Nard no Rio Yash Remédio Remédio Eu to melhor Espera aí Nard no Rio Yash O que que é isso? Eu não coloco pra ser isso É meio que o lugar subiu Hum Que magique Hum Consumente Meu Deus Tem uma alavanca Se tem armadura encantada É porque É difícil Vou ver Vou botar no escudo E vou colocar essa armadura É porque é difícil É porque é difícil Ah Eu vou guardar minha armadura E até Ainda tem umas carnes aqui Mas isso talvez seja periculoso Eu tô pensando que Isso vai dar frio Meu Deus Tem muitos zumbis Um Um Eu vou te fazer um pouco! Eu vou te fazer um pouco! Eu vou te fazer um pouco! Um, ufff! Bebe! Cofi! Isso aí, esquelet! Eu tô com o pressentimento de que tem um clipe. Tomara que... Eu não morra aqui, porque... Eu não quero morrer. Se eu morrer, eu morro, eu morro! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Que que é isso? Então... Eles tão lutando! Tô defendendo! Ah, meu Deus! Tô defendendo! Tô defendendo! Tô! 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 Então... Conseguiu. Não pode ser já.